E as operações foram feitas tanto na cidade de Carangola como na cidade de Espera Feliz, ao mesmo tempo. Os dois investigados foram presos no mesmo momento. E como funcionava o esquema deles? Eles utilizavam nomes de outros médicos, utilizando nomes falsos para exercer medicina. São todos alunos da Faculdade de Medicina do NEC que utilizavam nomes de outros médicos para exercer medicina na região de Tombos, Divino, Carangola e Espera Feliz. Há quanto tempo e quantas pessoas que vocês acham que fazem parte dessa quadrilha de falsos médicos? Por enquanto, nós temos quatro nomes. Esses dois já foram presos hoje, mas dois que vão ser investigados. Nós já temos os nomes, a qualificação deles. Eles estavam também prestando plantões nesses mesmos hospitais e assinatura em folha de conta. Já sabíamos quais são os nomes verdadeiros e quais os nomes falsos que eles usavam. Mas eles não foram presos porque não estavam em situação de quadrência. Hoje foram presos duas pessoas, o Maxwell e o Azen Kleber. Que vão ser indiciados por quê? Eles estão sendo presos, a prisão vai ser ratificada por exercício irregular da medicina e falsidade ideológica. Eles falaram como conseguir esses documentos falsos? Não, eles não foram ouvidos ainda. Eles não falaram como conseguir esses documentos falsos. Mas eles afirmavam, pelo menos o Maxwell, ele afirmou que não expôs ninguém a risco que não tinha conhecimento da medicina, apesar de não ter o diploma, não ter no CRM. Ele acha que não fez nada, ele acha que o crime dele foi banal. Ele expôs a vida de muitas pessoas de risco e ainda acha que o crime dele é banal. Mas expôs banal não? Eles vão ser presos, a prisão vai ser ratificada pela delegada aqui da comarca, não foi ratificada, nós fizemos prisão e agora estamos caminhando pela delegada aqui da comarca. Então ela que vai decidir se vai ou não a prisão, mas provavelmente eles serão presos e caminhando por preso. E como que foi o contato com a administração do hospital? Porque o senhor me falou que há muitos procedimentos dele lá há mais de dois anos, não é isso? Aqui em Carangola, nós chegamos pela manhã e os policiais estavam todos apaisando, vestidos de forma bem parecida com a população daqui e ficamos observando os pacientes que saíam do hospital. Todo paciente que saía do hospital era abordado e era recolhido o plantuário médico, aquela receita, o receituário médico, a assinatura, a assinatura falsa e o nome falso. Depois do terceiro paciente, nós entramos e efetuamos a prisão. Ao efetuar a prisão, os administradores do hospital foram comunicados e forneceram todos os documentos que nós pedimos. E forneceram os prontuários que as pessoas foram atendidas, todas as listas de frequências, livro de ponto, tudo que eles assinaram no hospital foi fornecido. Quanto tempo que eles estavam frequentando? Há mais de um ano. Há mais de um ano eles vêm praticando esse crime aqui na região. E outros países também? Sim, eu fiz, que era feliz, vivindo, todos. Ele deu algum justificativo, doutor, por que ele entrou nesse sistema aí? Não, ele falava que tinha conhecimento que poderia exercer medicina, porque, apesar de não ter diploma, ele tinha conhecimento, ele estava expondo a vida de mim. Mas com o nome falso? Nome falso. Ele não tem que matar alguém, eu estou pensando a pagar. O risco de matar várias pessoas, ele não tem nem sensibilidade do risco que ele estava causando à sociedade. Só mais uma pergunta, os hospitais, eles vão ser responsabilizados por alguma coisa? As investigações vão prosseguir, tá? Da agora pra frente, quem vai prosseguir nas investigações são as delegacias de Carangola e Espera Feliz. Nós efetuamos a prisão, encaminhando a delegacia, vai ser instaurado um inquérito policial aqui pra se apurar os fatos, tá? Provavelmente vão ser investigados também os administradores, os funcionários do hospital, pra ver se há ou não culpa, tá? Não que eu tô falando que alguém esteja envolvido. Provavelmente, por enquanto, não há prova nenhuma em relação a ninguém, a não ser as pessoas que foram presas hoje, os dois outros envolvidos que se passavam por médicos aqui na região. Muito obrigada. Essa denúncia, ela chegou à origem, dá a origem dela sendo anônima, mas não tem que identificar de onde que é a pessoa? Não, é a denúncia anônima. Essa denúncia chega pra nós, até gostaria de, se alguém quiser continuar a gravação aí, pedir pra população, toda vez que tiver alguma informação, ligar pro 181. Eu disse denúncia anônima, tá? É, mas só que quando a gente liga pro 81, eles pedem que esse dia eu tentei denunciar e se eu não desse meu nome, a gente... Mas não foi pro 191, não foi pro... 181. Não, tá? 181 é totalmente anônimo. É, você pode ligar pra lá, eles não vão pedir os dados, eles encaminham, vem um ofício pra nós, lá no superintendente, lá de Belo Horizonte, e vindo pra tomar providências, tá? Eles já encaminham assim, tome as providências, e já está muito desagrado. Você tem acesso aos pontuários, alguma coisa que a gente pode pegar a imagem? Tem, mas eu tenho medo, só porque pontuar envolve informações sigilosas dos pacientes. Mas a gente não vai mostrar o nome da pessoa, só pra gente ter um... Vocês querem assinatura, por exemplo, tem assinatura? Por exemplo, a receita, o carimbo. Por exemplo, o posse é o carimbo? A receita deles, lá nós pegamos a receita. Eu vou provar aquele... Tá, eu vou trazer um propósito carimbo dele. Não tem a identidade também que ele usava pra gente... Não, ele não tinha identidade. O que nós conseguimos aprender dele foi uma carteira de enfermagem, tá? Ele como enfermeiro. Mas aí colocou o nome verdadeiro. Colou o verdadeiro, enfermeiro. Aqui usava o carimbo? Só o carimbo, só o carimbo. Mas então, por exemplo, o hospital pediu que documento pra ele? Isso foi investigado.